Galera, eu tive que cancelar o vídeo naquele dia Porque, galera, minha mãe pediu minha ajuda Pra ela consertar o pegado E eu tive que ajudar, né? Eu não ia negar alguma coisa pra minha mãe Então, foi assim que ficou maquiagem, gente O batom, o blush da minha cor E olha a maquiagem, gente E eu passei ali no incílio, gente Fiquei linda Gente, se você fala, Jennifer, você tá mentindo, Jennifer Você tá com a mesma brusa naquele dia É porque, gente, essa brusa tá limpa Ó, gente, eu uso ela Pra quando eu fazer alguma coisa Tipo brincar de tinta Brincar, gente, pintar tinta Pegar tinta, mimela toda Ou sei lá, fazer o quê Querer me maquiar Aí eu passo pincel aqui, sujo aqui Aí eu uso essa brusa, gente Porque ela não é nem velha e nem nova, tá, gente? Então, gente Olha como ficou Peraí, eu vou ajeitar aqui rapidinho, gente Gente, olha o que bonito E a gente O que, ó, e aqui a marca, ó Jequitinho Eu acho que não dá pra ver, eu acho que não dá pra ver, não Aqui, ó, dá pra ver hoje Tem aqui, ó, gente Embaixo Não dá pra ver Desculpa, gente, o celular caiu Tomei um susto assim Porque o celular ia cagar E aqui, gente Meu perfume da Jequitinho É Portiali, gente Eu acho que você já viu a marca Portiali Gold Aqui, gente Não dá pra vocês virem a marca, gente Porque Aqui, ó Tá pequenininha, ó Aqui, ó Então, gente Veja eu passando Olha, peraí Tá do lado errado Gente, que delícia Acho que vocês devem amar, gente Parece que é uma delícia Então eu vou botar ele aqui Então, gente Eu vou ter que ficar por aqui E foi assim que ficou Minha maquiagem Então, se vocês gostaram Deixe o like, gente Tive que cancelar o vídeo E Beijos Não vou tocar muito a minha boca Porque Vai sair meu batomzinho E Tchau 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 Tchau